Planeta Língua, com Aldo Bissock Oi pessoal, no vídeo da semana passada eu falei sobre como são elaboradas as gramáticas normativas e como eu acho que elas deveriam ser elaboradas. Acontece o seguinte, uma outra questão que também envolve esse assunto gramática é o questionamento que muitos fazem sobre o porquê de uma gramática normativa. Por que nós temos que ter uma gramática normativa? Por que a gente não pode simplesmente escrever com fala? Muitas pessoas equivocadamente defendem esse ponto de vista de que nós não precisaríamos ter uma norma culta da língua ou norma padrão. Bom, primeiramente, deixa eu explicar uma coisa. Norma culta e norma padrão não são exatamente a mesma coisa. Mas para efeito prático da minha explanação aqui, eu vou considerá-las como sinônimos. Bom, o que acontece é que muita gente acha que a existência da norma padrão é desnecessária. Que a gente deveria simplesmente escrever como fala e se expressar da mesma maneira em todas as situações. Bom, esse é um primeiro equívoco. Porque essas pessoas que defendem isso, leem livros, leem jornais, assistem telejornais na televisão, enfim, têm acesso a uma série de documentos, contratos, relatórios, etc. Imaginem se todos esses documentos, se todos esses textos fossem escritos da maneira como cada um bem entende. Ou seja, se cada um resolvesse escrever textos que têm que ser formais da sua própria maneira. Seria um caos. Então é claro que existe, é claro que a norma culta ou norma padrão, existe justamente para disciplinar um determinado tipo de comunicação linguística que tem que ter um padrão, para que todos se entendam, para que não haja ambiguidade, para que o indivíduo não diga uma coisa e o outro entenda outra coisa. Então é preciso que haja um padrão, uma normatização. Então é para isso que existe a gramática normativa. Agora, um outro, digamos assim, um outro mito que é muito corrente, é de que a norma culta deveria estar mais próxima da fala. Ou seja, de que existe uma distância muito grande entre a norma padrão e o português falado, sobretudo o português coloquial, e que, portanto, essa norma deveria se aproximar mais do português falado contemporâneo. Bom, de fato, eu próprio defendo que a nossa norma padrão deveria ser racionalizada, deveria ser modernizada e, sobretudo, simplificada, porque ela realmente é bastante complexa. Se nós compararmos a gramática normativa do português padrão com a gramática de outras línguas românicas, como espanhol, francês, italiano, nós vamos ver que ela é bem mais complexa. Se nós compararmos com as línguas germânicas, então, como o inglês, as línguas escandinavas, é pior ainda. Por exemplo, a sua colocação pronominal em português, ela envolve mais de 20 regras, enquanto que na língua inglesa é uma regra só. Então, é claro que muita coisa precisaria ser simplificada, etc. Mas, existe essa ideia, que inclusive é difundida até pelos próprios linguistas, de que é o uso que faz a norma. Então, à medida que as pessoas começam a usar a língua de uma determinada maneira, a norma teria que se adequar a esse uso. Eu acredito no contrário. Em termos de norma padrão, eu acho que é a norma que deve disciplinar o uso. Por quê? Porque, para mim, a norma padrão é como se fosse uma língua estrangeira. Quando nós utilizamos a norma padrão, nós estamos usando, na verdade, uma língua artificial. O português formal, o português padrão, é uma língua artificial, em grande parte criada pelos gramáticos e pelos eruditos, para ser exatamente esse instrumento de comunicação no registro formal, no nível de linguagem formal, aquele em que é preciso haver uma padronização. Então, é por isso que, quando a gente vai à escola, a gente aprende língua portuguesa. Na verdade, nós não estamos indo à escola aprender a falar português, porque todos nós já sabemos falar português. A gente aprende a falar a nossa língua pátria desde pequenininho. Então, o que nós estamos indo à escola aprender é a norma culta do português, a norma padrão. Ou seja, é como se nós estivéssemos aprendendo uma língua estrangeira, da mesma maneira como nós vamos à escola aprender inglês. Não faria muito sentido que a gente exigisse que a língua inglesa fosse mais parecida com o português. Nós estudamos inglês, achamos que é difícil, então nós passamos a reivindicar que a língua inglesa fique mais parecida com o português para facilitar a nossa vida. Isso não teria o menor cabimento. Então, da mesma maneira, não tem muito cabimento exigir que a norma padrão se aproxime do português coloquial. A norma padrão, como eu disse, é uma espécie de língua estrangeira. É uma língua artificial que foi criada para ser usada em situações formais para evitar que haja ambiguidade nessas situações. Ela é mais ou menos como também os chamados jargões, como o economês, o juridiquês, o medicinês, etc. Ou seja, todas aquelas linguagens técnicas através das quais os especialistas se comunicam. E aquela linguagem não tem que ser parecida com a língua do dia a dia. Aliás, imaginem o caos que seria se, por exemplo, dois médicos conversando a respeito de uma determinada doença resolvessem usar termos da língua comum e ao invés de empregar termos técnicos que tenham sentido preciso, utilizassem palavras do dia a dia, de sentido vago. Quer dizer, isso ia causar muita confusão. A mesma coisa acontecia, por exemplo, em relação ao latim. Existia o latim literário, chamado latim clássico e existia o latim vulgar. Então é claro que o latim que Cícero usava nos seus discursos e nos seus textos não era o mesmo latim que o povo de Roma falava nas ruas ou que o próprio Cícero falava em casa ou com os amigos. Havia uma diferença. E essa diferença é natural. Ou seja, existe uma língua adequada a cada situação assim como existe uma roupa adequada a cada situação. Eu já até falei disso em outro vídeo sobre a roupagem da língua. Então, sim, nós precisamos racionalizar, nós precisamos, eu diria, até precisamos unificar a norma culta, porque essa norma padrão que se usa no Brasil é diferente da que se usa em Portugal ou em outros países de língua portuguesa. Aqui nós dizemos, eu estou fazendo. Em Portugal se diz, eu estou a fazer. Aqui nós dizemos, eu me sinto. Em Portugal eles dizem, sinto-me. Isso tudo eu acredito que, pelo menos em termos da comunicação formal, ou seja, pelo menos quando estamos usando a norma padrão, nós, em todos os países de língua portuguesa, deveríamos usar um padrão único. Independente de a língua falada no dia a dia, nas ruas, ser diferente em cada lugar. Então, eu sim, eu defendo sim que a norma culta seja modernizada, seja racionalizada, para que esse caos de regras que nós temos hoje seja simplificado. Mas isso não quer dizer transpor a língua do dia a dia, a língua das ruas, para o padrão. Eu sou contra isso, eu acho que isso não funciona. Então, é isso que eu gostaria de esclarecer. Precisamos ter uma gramática normativa? Sim. As pessoas precisam conhecer essa norma padrão estabelecida por essa gramática normativa. Ou seja, não é a gramática que tem que se rebaixar de nível para ficar ao nível das pessoas comuns. Não, é o contrário. Eu acredito na educação. Eu acredito que as pessoas é que têm que aprender a usar também a norma culta quando ela é necessária. Isso é uma questão de cidadania. Por outro lado, eu defendo que essa norma seja modernizada, simplificada, atualizada, porém que ela continue sendo uma norma. Ela tem que ser diferente do uso comum que as pessoas fazem nas ruas, no dia a dia da sua língua. Portanto, diferentemente do que acontece com a língua no seu dia a dia, em que é o uso que determina a direção que a língua vai seguir, eu defendo que no caso da norma padrão, sim, tem que haver uma normatização. Tem que haver uma normatização, inclusive, por pessoas especializadas nesse trabalho. No vídeo passado, eu defendi até que houvesse uma comissão específica para fazer esse trabalho de normatização da língua, no lugar dos gramáticos, pura e simplesmente. Então é isso, gente. Eu espero que tenha ficado clara a minha posição. E eu estou, como sempre, aberto à discussão, às sugestões. Eu sei que é um tema bastante complexo, existem muitas posições a respeito. Essa é a posição que eu defendo, ok? Então, muito obrigado e até a próxima.